Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é sobrevivência? Quantas pessoas jogavam Resident Evil com o cú da mão, velho. Ah, eu vou até parar, senão eu vou começar a falar muita coisa com isso daí pra me deixar triste. Pessoal, essa cena do Massacre dos Stars, agora que está em outra parte aqui, ela foi ter... fizeram no Resident Evil 2 Apocalipse essa parte aqui. Eu achei muito mal feita essa parte aqui. Eu achei que eles viam ter feito a cena do Massacre dos Stars um pouquinho muito melhor e ter usado a criatividade. A cena saiu muito foca, velho. E também vou dizer que os filmes não tem muito... Eu não... Pessoal, eu só assisto os filmes do Resident Evil, mas eu não gosto. Porque eu não vejo noção de uma atriz que não tem nada a ver, velho. Aquela Alice. Ela exclui totalmente o elenco original do jogo, velho. Como o Jill Valentine é abaixo. Jill Valentine é abaixo. A Alice é a melhor de todas. Eu nem vou entrar nessa parte aqui, senão eu vou começar a discutir, velho. Eu vou ficar puto. Vamos voltar a se ater aqui ao Resident Evil. Ai, extravivo, pescoso, let's rock. Ai, pessoal, de início eu vou ensinar uma tática de defesa contra o zumbi. Tá vendo? O zumbi vem igual um louquinho assim pra cima de você, né? Ai, caramba. Não deu. Infelizmente, pessoal, tem hora que o zumbi... Booga, ele sai correndo feito um louco atrás de você. Não deu pra mostrar aí, foi feio essa parte. Mas logo à frente eu mostro pra vocês táticas de defesa contra os zumbis. Incluindo, pessoal, esse daqui é o primeiro Resident Evil de Play 1 que dá pra você se defender de um ataque assim. Mas você tem que ser bem rápido. Se eu não me engano, é apertar L1 e X. No meu caso aqui que eu tô jogando PC, eu acho que eu ia apertar espaço e S, mano. Eu acho, eu não sei, eu não lembro. Eu configurei o teclado às pressas. Setembro, tendo ideia, eu vou pular essa partinha aqui que eu tô com um pouquinho de pressa porque... Ah, lembrando aqui que veio na minha cabeça, pessoal. Tem gente que vai me perguntar, investidor, por que você não faz um speed run do Resident Evil 3? É o seguinte, pessoal. Todo mundo sabe que o Fraps, quem usa o Fraps, que eu fui obrigado a usar o Fraps, é a única coisa que eu tenho pra usar aqui no PC pra gravar. Ele ocupa muito espaço e pra fazer um speed run ia comer muito o espaço do meu HD. Uma hora e 13 minutos ia ser quase uns 70 gigas. Eu tô dando um chute aqui, mas por aí que ia ocupar de espaço. Então eu vou ter que dividir por partes. Eu queria muito fazer um speed run, que droga, velho. Mas eu pode deixar, pessoal, eu vou fazer um detonado muito bem explicado. Muito bem detalhado dos itens aqui espalhados pelos cenários e todos os inimigos que estão pelo... Em cada parte que eu vou entrar, eu vou falar a quantidade ou a quantidade incerta que vai ter de inimigo numa sala ou num corredor. Agora vamos de início aqui. Deixem um tubinho aqui. Pra quem não conhece o Resident Evil 3 e nunca jogou Resident Evil 3, que eu duvido. Mas vamos nessa. Sempre tem uma primeira vez pra alguma pessoa. Isso daqui é pólvora, pessoal. E aqui no Resident Evil, essas pólvora, dá pra vocês fazer munição. Incluindo... Então, erva... Não, erva. Tô louco aqui. Pólvora vermelha é pra fazer munição de pistola. Pólvora amarela, munição de 12. E eu não lembro se tem outra pólvora agora. Mas aqui no hard, pessoal, dá pra você fazer combinações pra fazer munição de lança-granada, munição de metralhadora, munição de magno. Mas eu não lembro qual é a quantidade de cada pólvora que é pra fazer. Logo mais pra frente eu lembro. Vamos agora para as ruas de Bracken City aqui. Vou ver se eu não esqueci nada. Não esqueci nada. Ah, pessoal. Aqueles dois filers que eu deixei lá no baú. É bom vocês lerem, pessoal. Porque quem quiser, no final do jogo, vocês pegarem todos os filers. Vocês vão fazer o diário de Jill. Mas no meu caso aqui, eu tô com pressa. Eu não vou ficar pegando todos os filers. Mas eu vou falar pra vocês onde estão. Ó, pessoal. Eu não recomendo vocês irem aqui pela rua. Porque vocês vão desperdiçar munição e ter uma pá de zumbi. Entrem por aqui pelo beco que é muito mais rápido. Ai, meu pescoço. Caramba, eu tô parecendo um velho aqui estralando meu pescoço pra um lado e pro outro. Ó, pessoal. Essa parte aqui é aleatória. Tem vezes que você tem que ir na porta pra abrir. Tem vezes que não. Nossa, o zumbi passou direto, velho. Zumbi vida louca, ó. Ó, conselho, pessoal. Toda vez que vocês irem carregar a arma, não esperem ela descarregar. Carreguem ela pelo inventário. Deixa eu ir logo aqui. Toma, 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 toma. Tá vivo ainda. Ah, não. Você vai me cercar aí por trás mesmo, velho? Tem dois zumbis aqui na minha frente. Isso não é bom, cara. Sai. Aí, eu vou empurrar os dois agora. Toma. Aqui, pessoal. Aqui tem uma escopeta. E ali... É... Isso daqui eu acho que é um líquido pra carregar o isqueiro, velho. Se não me engano. Sai da frente. Opa, opa. Pinote, 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 pinote. Ah, o zumbi foi lá pro outro lado. Cara, muito obrigado, velho. Ó, aqui vamos fazer um... Passar um James Bond aqui nas ervas. Sugiro que vocês combine elas pra... É... Nossa, deu um branco aqui na minha mente. Pra abrir espaço no inventário. Aqui na rua vai ter... Vai ter cinco zumbis. Segredinho agora de combate, pessoal. Vocês estão vendo que eu tô puxando pra esse canto, né? Ó, o zumbi foi pra esse canto. Vocês puxam pra esse lado aqui, ó. Esse zumbi tá aqui, ó. Passem aqui pro outro canto. Opa. Esse daí é vida louca cabulosa. Vai ficar aí se arrastando. De boa. Aqui, pessoal. Eu recomendo vocês pegarem essas ervas agora. Porque... Quando a gente voltar nessa rua aqui... Vocês vão ver que o Recon City vai tá... Vai tá mais escura. E muitas coisas vai tá quebrada e mudar de lugar. E... Essa escadinha aí vai ter levantado. Então vocês vão ter perdido as ervas. Então eu sugiro que vocês peguem logo. E vamos embora. Aqui pra quem quiser pegar o mapa. Vocês que sabem. Aqui vocês passam correndo aí. O zumbi tá fazendo um lanchinho. Bom apetite aí pra vocês. Continuem comendo trouxa aí. Cara, trouxa, mano. Sobrevivente ficar correndo pela zoa é igual um otário, mano. Morreu gratuitamente. Aqui vai ter dois zumbis, pessoal. Aproveitem essa hora aqui. Ai, meu Deus. Eu fui totalmente errado. Mas essa hora aqui, pessoal. Vocês tem que passar pelas costas dele. Eu fui muito rápido. Nossa. Aqui eu tô jogando por teclado, pessoal. Eu tô acostumado a jogar no controle, velho. No controle eu puxava o analógico rapidinho. Eu passava pelas costas dele. Essa parte aqui, pessoal. Deixa o Brad se ferrando aí. E vamos ao que interessa aqui no bar. Vocês vão aqui na registradora. Vai ter munição de pistola. Aqui vai ter um filer. Não, é um postal do Clock Tower aqui de Raccoon City. Vai logo. Ai, ai, ai. Vou chegar, vou chegar, vou chegar. Aqui tem um isqueiro. Pronto. Opa. Agora pode ir pra cuticendo. Já peguei tudo que eu tinha que pegar. Ó, pessoal. Uma parte interessante aqui sobre esse Brad aqui. Quem não lembra, ele tá no Resident Evil 1, pessoal. Ele é o piloto da Bravo Team. E quem não lembra, esse cara aí deixou a gente pra trás. Lembra aquela cena que a gente tá na mata, trocando tiro. Aí do nada, o helicóptero vai embora. Quem era o cuzão que tava no helicóptero? É esse cara aí, ó. Só pra você ver, o apelido dele pelos Stars é Coração de Galinha, velho. Porque esse cara tem medo de... Ele não gosta de usar armas de fogo. E é todo covardado. Ah, incluindo, pessoal. Ele vai morrer mesmo. Merece morrer aqui, velho. O cara é muito covarde, velho. Então vamos nessa. Aqui, pessoal, vocês combinem o líquido... O óleo com o isqueiro. Pra... Você já sabe o resto. Agora vamos nessa aqui. Lembra aqueles dois zumbis que eu desviei aqui e levei uma mordida pra aquele palhaço? É o seguinte. Um zumbi vai ficar parado aí no corredor. Igual um otário. Não se preocupem com ele. O outro vai ficar parado aqui no corredor. Passem direto com ele. Ele vai ficar lentinho. Aqui dentro, pessoal... Aqui é aleatório. Tem vezes que quando você chegar perto, os zumbis podem destruir a barricada e já vir pra cima de você. Ou, às vezes... Ou, certo agora, quando eu tacar fogo, eles vão estourar a barricada. Aqui, ó. Vocês vão aqui pro cantinho, ó. Ficam um pouquinho longe porque a explosão pode te acertar. Esperem chegar bem, bem perto. Aí. E atirem no barril. Droga, você é obrigado a matar vocês dois mesmo? Ah, vai. Eu não matei nenhum zumbi. Vai, vamos nessa. Aí vocês se perguntam por que aqui... Opa! Ó que sacanagem. Essa parte aqui a gente pode subir, mas... A gente não tá livre. Eles vão começar a cuspir ácido, pessoal. Eu não queria matar vocês dois, meu. Foi um grande desperdício de munição. Mas tudo bem, vai. Aqui, ó. Aqui ao fundo, pessoal. Tem um filer no corpo desse cara. Uma foto do Massacre dos Stars. E aqui, duas ervinhas vermelhas, se eu não me engano. É, eu faço uma combinação marota aqui, vai. Quem não sabe, erva verde com vermelha enche seu sangue 100%. E também erva verde com verde também é 100%. Ambas são boas. Aqui, pessoal, vai ter dois cachorros. Não enfrentem. Passem de boa. E entrem nessa porta aqui. Aí, ó. A primeira erva... Porra, que mania de falar erva. A primeira pólvora amarela ali que a gente vai adquirir no jogo. Pra fazer munição de 12. Vamos deixar algumas ervinhas aí, que eu tô muito ocupado aqui. Deixa tudo, meu. Ó, pessoal, vocês podem fazer combinação misturar erva amarela com vermelha. Mas eu não lembro que munição a gente vai fazer. Então, por enquanto, eu vou me ater a fazer munição normal. Deixa... Deixa a munição de 12 aqui. Eu não vou precisar dela por enquanto. Vou combinar aqui a munição de pistola. Vamos nessa. Vamos pra delegacia de polícia. Pessoal, quando a gente chegar na delegacia de polícia, vai ter a decisão de enfrentar o Nemesis ou sim ou não. E eu também, como eu fui burro, eu devia ter falado desde o início. Pessoal, eu estou jogando no Hard por um motivo. No Hard, a gente tem a escolha... Não, não escolha não. No Hard, toda vez que a gente enfrentar o Nemesis, ele deixa uma parte de uma arma cair. São três armas. Uma pistola, uma 12 e uma maleta de munição infinita ou uma metralhadora. A metralhadora, só se a gente... Só se a gente deixar de enfrentar o Nemesis uma vez, a gente pega ela. Se a gente enfrentar o jogo até uma clock tower ele, a gente vai pegar a maleta de munição infinita. Então, eu recomendo vocês enfrentarem o Nemesis toda vez que ele aparecer. Nem toda vez. Tem parte que a gente pode dar umas fugas nele. Como essa parte aqui, que eu acabei de pular, a gente pode evitar esse confronto. Porque... A gente vai enfrentar ele aqui fora e lá dentro da delegacia. Então, vamos enfrentar ele lá dentro, porque é mais fácil. Porque ele vai estar com a bazuca. Pra quem não sabe, quem é iniciante no Resident Evil 3, o ataque mais letal do Nemesis é a mão... Ele, quando ele te levanta e tenta jogar um ácido na tua cara. Esse é um hit só, você já morre. Então, eu recomendo... Quando ele tá com a bazuca na mão, é um alívio, pessoal. Mas, cuidado, porque... Se ele ficar disparando muita bazuca, chega uma hora que ele joga a bazuca no chão e vem com a mãozinha dele. Eu vou usar uma ervinha aqui, porque eu me feri pra vir aqui, mas não vai fazer grande diferença. Engraçado, né, pessoal? O Nemesis é todo bombado, forte... E não consegue quebrar uma portinha de madeira, hein? Eu, hein, cara? Aqui eu não posso acessar esse terminal ainda, porque eu não... Não tenho a identidade. E por dizer, pessoal, se a gente enfrentasse ele lá fora, a gente ia pegar o cartão do Brad. Só isso que ia servir, pessoal, enfrentar ele lá fora. Aqui a gente vai por trás, ó. Dentro daquela sala ali tem uma munição de 12. Eu ainda não vou ali dentro, não. Aqui vocês vão aqui nesse... Nesse armário aqui, vão pegar esse diamante aqui. E aqui atrás, pessoal, eu preciso do código primeiro pra poder acessar ele. Pessoal, essa daqui é a única zumbi diferente do Resident Evil 3, velho. O resto dos zumbis é tudo igual. Não sei o que tem de especial nessa zumbi, velho. Nossa, nem nos livros que eu li não tinha nada falando sobre ela, velho. Ah, vai, morde minha perna aí, vai. Pelo menos eu não desperdi essa munição. Ó, pessoal, deixa eu ensinar uma... Ah, isso aqui que eu queria. Ó, deixa os dois zumbis se cercarem... Nossa, cada um fica em uma direção diferente. Ó. Se vocês apontar a 12 pra cima, pessoal, vocês fazem um headshot no zumbi. Vocês economizam munição. Isso é bom, pessoal, como um monte de zumbi te cercar. Em vez de você atirar reto, que às vezes pode só empurrar eles pra trás, e você dá um... você faz um... até um quadro headshot, velho. Você estoura a cabeça de quatro ou cinco zumbis. Depende de quantos estiverem perto de você. Ah, eu falei que eu queria pegar a roupa e fui direto ali. Eu devia ter pegado a chave da... da boutique. Foi mal, pessoal. Eu esqueci. Mas logo, logo eu vou ter que voltar mesmo pra aquele lado. Então, eu troco de roupa. Aqui tem um diário, um tank hill pra quem quiser. Aqui dentro vai... tem pólvora de pistola. Deixa eu aqui já fazer minhas combinações marotas aqui. Ah, ah, ah... Opa. Eu tava sendo monquinho hoje. Deixa a munição de doze aí. Vamos nessa. Agora a gente vai ter que entrar aquela portinha do lado ali, que por onde que eu passei no corredor. Ó, pessoal. Aqui dentro é aleatório. Às vezes tem dois cachorros ou uma multidão de zumbis. Mas sempre é cachorro, velho. Ó, cachorro, ó. Como eu disse. Aqui, ó. Só correr e entrar na porta aqui, pessoal. Nem precisa enfrentar esses idiotas aí. Aqui no canto, pra quem quiser, tem um tank ribon. E aqui mais à frente é o que a gente veio buscar. A identidade da Jill. Agora vamos nessa. Aqui, pessoal. Eu recomendo vocês darem um tiro no cachorro, porque se a gente for correr de frente com ele, ele vai nos morder. Vocês dão um tiro e saem correndo de novo. É, eu não queria ler isso, mas tudo bem, vai. Ai. Nossa, quase, velho. Vamos ver se eu posso demonstrar pra vocês fazer um triplo headshot ou um quadro, fulano. Vou tentar, mano. Eu não tenho certeza se vai dar certo, velho. Porque aqueles zumbis, eles saem um pouco pra esquerda, um pouco pra direita. Se saísse tudo pra um lado, ia me facilitar. Eu nem precisaria enfrentar ele. Vamos ver. Um. Cheguem perto desses zumbis, ó. Triple headshot. Viu, pessoal, como que é a vantagem? Se tiver um monte de zumbis, você dá um tiro pro teto e mata todo mundo. Ali, pra quem quiser mais um filer. Opa, pegar lá o código. Pessoal, é o seguinte. Eu vou tentar dar uma de adivinhão, arriscando, chutando. Mas eu acho que o código é 4312, velho. Porque tá... Eu não tenho como explicar, mas tá vindo na minha mente esse código. 4, 3, 1... Meu Deus do céu. Não me pergunte como eu adivinhei. Isso daí só foi intuição que era esse código. Mas é aleatório esse código, pessoal. Tem vezes que é 1145... É, 1145 é o único que eu lembro. Vamos aqui no ba... Nossa, minha língua prendendo aqui. Deixar a identidade aqui. Opa, mais munição de 12. Por enquanto eu não preciso disso. Mas eu preciso de erva. Pega uma vermelhinha. Que a gente vai enfrentar o neve, pessoal. É bom tá... Bem equipado. Aqui em cima vai ter... Qua... Vai ter quatro zumbis, pessoal. Se eu não me engano. Aqui, ó. Vocês já saem no pinote. Nossa, velho. Nossa, foi aleatório, mesmo. Tem hora, pessoal. É só dar o pinote ali e passar pelo meio. Aqui vai ter um... Um gordinho aí. Nossa, esse daí deve ter sido um lanchinho gostoso pros zumbis, hein. Eu não lembro aqui, ó. Aqui ao fundo se tem erva. Deixa eu dar uma checada. Ó. Aqui ao fundo tem duas ervinhas vermelhas. Eu não vou estar pegando porque eu... Não tenho mais verde pra... Ah, eu até tenho. Mas eu vou ter que encher meu inventário aqui, pessoal. Porque eu vou pegar uma arma, mas não tem que rir... Não, tem que rir, não. Mais um lockpink e um tubinho aqui. Então vai encher meu inventário. Aqui é um lockpink. Aqui é aleatório, pessoal. Às vezes parece uma lança-granadas ou uma magna. Dessa vez apareceu uma lança-granadas. Aqui, ó. Se vocês irem aqui, vai... Opa. Errei. Errei de novo. Aqui tem uma... Um tubinho pra gente. Aqui, pessoal. Pra curiosidade, eu vou apresentar a sala pra vocês. Aqui é a mesa da Rebecca. A Rebecca Timbers. Aqui é a mesa do Chris. Não. Minto, pessoal. Aqui é a da Jill. Essa aqui é a do Chris. E atrás aí é a do Barry. E essa daqui é a famosa mesa do Capitão Wesker. Aqui na mesa do Barry, mais munição de pistola. Aqui tem um file no Xerox aqui. Quando a gente sair da sala, o rádio começa a tocar. É o nosso amiguinho Carlos Oliveira. Aí você pensa... Nossa, finalmente! É um brasileiro no Resident Evil? Não, pessoal. Falaram... Nos livros tá falando que ele é indiano. Ele tem sangue indiano. É... Tá bom, Capcom. Onde já se viu um indiano chamado Carlos Oliveira, né? Tudo bem, né? Já que a Capcom diz quem é a gente pra contestar, né? Vou dar um pinote aqui. Eu não quero enfrentar vocês, não. Já dá pra ouvir o barulho da janela quebrando, né? Pessoal. É o nosso amigo querendo dar uma visita pra gente. Não vamos deixar ele triste. Vamos lá, Nemesis. Caramba, essa musiquinha aqui me deixa... Pesão. Caramba, velho. Isso que é Resident Evil, velho. Stars! Ai, Nemesis. Acho que eu aguento mais uma. Agora eu não aguento, não. Eu até aguentaria mais uma, mas eu não vou arriscar, não. Vou partir pra 12 agora. Vai! Ai! Primeiro... Carregar um pouquinho aqui a 12. Nossa! Nemesis, por favor, vai pra cova. Nossa, ele errou. Nossa! Como eu disse pra vocês, cada confronto que a gente enfrenta o Nemesis, a gente ganha um pedaço de uma arma. Essa arma, ela é mais rápida, mas ela não é tão forte, pessoal. A 9 milímetros dá um couro nela, mas o bom dela é que ela é rápida. Eu vou deixar ela, por enquanto, aqui. Também deixar isso aqui. E vou pegar isso aqui, que eu necessito disso. Agora vamos pra onde que o Carlos tá. Mas eu... Isso daqui vai ser pra parte 2. Eu vou parando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de favoritar, se inscrever no meu canal, que vocês vão estar me ajudando muito. Até a próxima parte. Falou! E até mais! E até mais!